Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale, meus queridos, no final de temporada, estamos aqui novamente para abrir estes baús E ontem, no caso, anteontem né, no domingo, eu tentei fazer uma live pra subir essa minha conta que tava em 4,400 pra 4,600 e na minha outra conta até 4,300 Mas mano, tava dificicílimo, fodamente difícil, então eu acabei existindo, eu falei, ah, deixa assim mesmo, na próxima temporada a gente tenta ir Vamos ver o que vai vir, então bora abrir nosso mal da desafiante 2 aqui, na nossa conta nível 11, 2.980 de ouro Hum, giganteau ou morceio, vou giganteau aqui, não tem muita diferença Hum, mago ou goblin com dardos, duas cartas eu não costumo usar, deixa eu ver qual que é melhor aqui As duas cartas são boas, mas eu vou ficar de mago que ela dá dano em área, então eu curto massa Pô, bebê dragão ou espelho não tem nem como né, comparar o que? Bebê dragão com espelho? Pelo amor de Deus, bebê dragão sem dúvida E agora vamos ver a lendariazinha que virá para conosco, meus queridos Vem nega Mago de gelo ou cemitério, mano Se a gente pegar o mago de gelo, a gente consegue uprar ele E se a gente pegar o cemitério, vai faltar mais duas para a gente upar o cemitério Na verdade, eu não uso nenhuma das duas cartas nessa minha conta Então, eu vou escolher o que? Eu vou de... Não sei, cara Vou de cemitério que eu acho o cemitério mais forte, mano Então, beleza, baúzinho topes aqui, voltamos Vamos abrir um baúzinho de ouro aqui também Vamos abrir o baú da coroa Barrilzinho de goblin, temos uma missão aqui A galera me falou que se eu abrir dois baús e trocar a missão Eu consigo ganhar mais pontos aqui, né Porque eu abri dois baús, ganhei dez pontos E agora eu vou fazer aqui, eu jogo uma batalhão versus um, duas, dez vezes Eu vou ganhar mais vinte, ou seja, eu vou ganhar trinta Sendo que se eu abrisse o outro baú, eu ia ganhar no máximo quinze Eu ia ganhar mais cinco Então, realmente valeu a pena E valeu a dica aí, fica a dica pra vocês também Mas, vamos lá, vamos abrir mais uma aqui, ó Vamos abrir o baú do clã, eu te pedi uma cartazinha aqui Vamos abrir o nosso baú do clã, vamos lá, hein Pensou se vir lendário nesse baúzinho do clã? Aí eu ia ficar tão feliz Doze barrilzinho de esqueleto Quarenta e oito arqueiras Dez máquinas voadoras Goblins Morcegos Cura e pra fechar Esqueleto gigante Eu achei por um tempo que ia vir, mano Porque começou a vir muita carta Muita carta comum Né? Mas, enfim Então, partiu trocar de conta aqui, eu já volto Então, acá estamos No nosso... Na nossa conta nível 10 Olha só a quantidade de troféu que a gente chegou, molecada Chegamos a 4.292, velho 4.292 Tipo, era uma vitória Oito troféuzinhos, cara Pelo amor de Deus, mano Foi, tipo, difícil Eu só comecei a pegar muito nível 12 12, 12, 12, 12 Tava bem difícil eu conseguir subir Mas vamos lá Aqui nessa conta Podia vir uma... Mano, o melhor que lendária seria se viesse alguma carta que eu uso no meu deck Como vocês sabem, eu upo as cartas que estão no meu deck Exclusivamente Então, vamos lá Ouro Vou de horda Porra, não vai vir lendária nessa parada, velho Barril de esqueletos Que é uma carta que eu queria upar pra jogar aqui Nossa, velho Olha esse baú, mano E pra fechar A última carta Golem ou relâmpago Não veio absolutamente nada Do meu deck, velho Tipo, absolutamente nada Vou de golem ou relâmpago Golem ou relâmpago Vou de golem Caso eu queira upar ela mais pra frente Bora abrir nosso baúzinho de ouro aqui também Deixar o baúzinho abrindo Vamos coletar nosso último baú Essa missãozinha aqui é bem demorada, velho Vamos abrir aqui nosso baú do clã Pra ver se pelo menos no baú do clã Vem alguma coisa boa pra gente 1620 de ouro Uma, 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 uma Uma valquíria 6 máquinas voadoras 49 morteiros Cabana de bárbaro Cura Ah, pelo menos eu vi o baú de goblin, né De esqueleto, quer dizer Pra eu upar depois E pra fechar Príncipe das trevas Mano, não veio absolutamente nada Que eu usei no meu deck, velho Tipo, nada Absolutamente Nada, hein, meus ovos Nossa, mas o bagulho foi triste, né Sem molecada Pelo amor de Deus, mano Bom, galera, mas esse foi o vídeo de trás Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal se você é novo É isso aí, é nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau